As imagens do último temporal ainda estão frescas na cabeça da população. Ruas alagadas, motos arrastadas, carros levados pela enxurrada como barcos de papel. Imagens assustadoras, mas que não são muito diferentes das chuvas do passado. Mas por que isso acontece? Para a professora e arquiteta Isabel Pastore, a culpa é do concreto e do asfalto. E para mostrar o que acontece na cidade quando chove, a gente vai fazer um experimento rápido com a professora Isabel. Aqui a gente tem água, né? Água colorida. Água colorida. Nós vamos jogar ali na área pavimentada para mostrar como ela escorre rapidamente. Depois vamos jogar ali na área gramada para mostrar como ela entra no solo com bastante velocidade. Para isso a gente vai contar com a ajuda do Daniel, nosso assistente. Vai lá, Daniel. Joga um pouco da água. Vira devagar até acabar toda a água. Isso, a gente pode perceber que a água escorre com velocidade, tá vendo? E vai atingir áreas bem distantes. Realmente ela não para de descer, né? Não. Ela não tem onde entrar, né? Agora a gente vai jogar aqui. Agora, numa área gramada. É permeável, né? A gente vai jogar o mesmo volume de água e vamos perceber que ela vai entrar, infiltrar rapidamente, não vai escorrer. Ela não escorre, né? Ela não escorre porque o solo está recebendo essa água e está jogando para dentro da terra. Mesmo quando a gente joga maior volume de uma vez, o quanto ela escorre é muito pouco, tá vendo? É por isso que a gente precisa de áreas permeáveis na cidade. Além do excesso de concreto, a cidade sofre com outros problemas. Os rios, córregos e nascentes foram aterrados. O exemplo mais claro é a Marginal Botafogo. As imagens da chuva mostram que o córrego transbordou e virou um rio, o que ele já foi um dia. O córrego está passando para além da vala, além da canaleta, né? Então, ali é o percurso natural da água. A água toda dessa região vai descer para lá. E a gente sabe que a Marginal é uma situação extrema porque está canalizado e está pavimentado exatamente ao lado do rio. É um mau exemplo de como fazer fundo de vale. A solução? Isabel diz que um passo importante é tirar um pouco do concreto da cidade. Veja só o exemplo de Seul, capital da Coreia do Sul. O córrego Chongengchon, que havia sido aterrado há 30 anos, foi revitalizado. A pista de veículos foi desmontada e um parque foi construído. Resultado, as enchentes diminuíram. Outra cidade brasileira tem feito isso. São Paulo, que também sofre com inundações, tem criado incentivos para aumentar a área permeável da cidade. Com o tempo e com a piora das enchentes, agora São Paulo está entrando num processo inverso. De desmanchar algumas situações e de incentivar a população a recolher a água dentro dos seus lotes. E também em áreas públicas, fazendo caixas de drenagem, bacias de drenagem. Para tentar que essa água seja captada no lugar onde ela cai e não se junte nos fundos de vale.